Olá pessoas, tudo beleza? Bem, esse é um vídeo extra que talvez até acabe tomando um strike por eu colocar a música do hino nacional brasileiro, que tipo, se tu não quiser assistir, tu não assiste, tá ligado? Mas se tu quiser ouvir a desgraça, tu pode ouvir. Mas bem, hoje eu estarei cantando o hino nacional brasileiro da melhor forma possível, pode confiar. Mas bem, bora começar. Mm-mm-mm-mm Ouviram de piranga as margens plásticas De um povo herói que o brado retumbante E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse estande Se o senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um baço forte Entoteio, ó literidade Desafia o nosso peito a própria lorte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil, o sonho entre seu raio vívido De amor e de esperança a terra cai Sem teu formoso céu risorio limpo A imagem do cruzeiro aparece Gigante pela própria abundância És vela, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre o outro e as cinco és do Brasil Ó pátria alada Dos filhos de ti sou as mãe Penteo, pátria amada Ainda Brasil Música Deitado hibernamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu vacundo Fulguras obras e o forão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais varrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, volatada, sobe e salve Brasil de amor eterno seja bómbulo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde poro dessa flábula Paz no futuro e glória no patado Mas se ervas gargues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Não varre quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras cinco és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Vem, tio, pátria amada Como vocês viram, eu cantei muito bem o hino nacional brasileiro Cantei tudo certinho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like e se inscrevam Falou! Tchau! 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 Tchau!